O Médico Noçulmano, Tomar Maluf, interpretado por Karolat Kutra, revolucionário mas não fundamentalista, luta por um mundo mais justo e menos fraturado. Apaixona-se loucamente por uma assistente de bordo portuguesa, Teresa Cunha, interpretada por Joana Ribeiro, e resgatada de uma vida pouco fértil de amor. Esta é a base da história de A Prisioneira, da próxima novela da TVI. No entanto, este resgate torna-se num cativeiro que ninguém previreia num combate desigual pela guarda de uma criança. A intriga assinada por Maria João Mira acontece entre Lisboa e um país do Magreb. O choque entre o amor e crenças e tradições diferentes vai ser marcado por um atentado terrorista. Ainda sem data de estreia, A Prisioneira deverá substituir valor de vida, atualmente em exibição. O elenco conta com alguns dos nomes mais sonantes da TVI, Calaiba Eli, Lourenço Artigão, Vera Klobsig, Paul Pires, Tiago Teutónio Pereira, José Lallenstein e Diogo Infante. A novela assinala ainda o regresso de Benedita Pereira à ficção da Estação de Calos de Baixo.